Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Vamos em frente que atrai a gente, pensamento sempre positivo. Você tem a sua força, eu tenho a minha força. Vamos lá nos garantir, ok? Hoje eu vou mostrar os produtos que eu comprei, minhas comprinhas do mês de setembro. Não comprei muita coisa não, e nem muito caro, que eu já falei. Antes de comprar eu penso muito bem, porque não tá fácil ter dinheiro, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu comprei pra cabelo, só comprei o shampoo e o condicionador da linha Pantene. Da linha Pantene, tá vendo? O shampoo transparente e o condicionador. Pra reparar. Pra dar uma reparação aos danos, né? Que a gente maltrata muito o cabelo. O sol maltrata. Esse conjunto aqui eu comprei por 20 reais. 20 reais aqui na minha cidade, esse conjunto. Eu gostei. Por isso que eu comprei. Pro corpo, eu comprei o hidratante paixão. Esse aqui é amarelinho. O radiante felicidade, olha. Eu já tenho aquele outro paixão, que é sedução, e esse aqui é felicidade. O cheiro dele... Gostoso. O cheiro é bom. Né? Vou experimentar. Eu vou fazer a resenha do outro, que eu tô usando há mais tempo. Então, vamos lá os produtos que eu comprei. Comprei essa máscara aqui, ó. Da Maybelline, da Colossal. Né? Da Colossal. Ela foi um pouquinho salgada. Ela foi 27 reais. Só ela. 27 reais. Comprei pra experimentar. Que eu vi tanto falar, né? Vamo ver. Depois eu faço uma resenha dela. Aí eu comprei também o Nip Balm. O Nip Balm. Da Nivea. Isso aqui foi 7 reais. Comprei na farmácia. Esse aqui, esse aqui eu comprei no mesmo dia. Comprei na mesma farmácia. Comprei... Nossa, cadê? Comprei dois batons. Um da Dailo. Ó, da Dailo. A cor dele... É... Dele a 54. Deixa eu ver a cor dele. Nossa, não tem. Tem o valor. Ó, o valor é esse aqui. 3,45. 3,45. Né? 3,45. A cor dele eu não tô vendo o número. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Pra ver, ó. Pra mostrar pra vocês, tá? Tá? Da Dailo. Eu achei muito bonito essa cor. E achei barato, né? 3,45. Cadê o número da cor? Ah, 64. Achei. 64. É aqui. Olha que cor linda. Ô, menino. Ainda tá lacrado. Tá com lacre aqui. Deixa eu ver. Ai, me rasgou. Rasgou o lado. Ó, tô sem unha. Tenho que tratar da unha, coitada. A unha tá no... Na carne. Pronto. Ó aqui. Ó aqui. Ó que cor linda. Olha. Que cor linda é essa? Nossa. Olha. Que linda essa cor. Nossa. Babei. Ó. Ele é cremoso. Que cor linda é essa? E comprei essa outro... Esse outro... Da Axelux. O 3,20. Olha essa cor. E o número da cor é 162. Tá vendo? Ó, 3,20. Gente. O preço dele. Gostei muito. Eu gosto. Aí comprei... Agora eu vou entrar... Ah, comprei pro cabelo também. Esse mini óleo. Da El Cerve L'Oreal. L'Oreal Paris. Da El Cerve. O super óleo. Comprei o mini pra experimentar. Ó o preço dele. 12,50. 12,50 reais. Ó. O valor. 12,50. Tá vendo? Ó o tamanho dele. Pequenininho ó. Ó. Na palma da mão. Gostei ó. Ó o tamanho. Bom pra carregar na bolsa. Aí eu comprei... Duas bases da Risqué. Pra tratar da unha. Como ela tá... Assim ó. Com esses probleminha. Tá no que toca. Eu comprei essa aqui pra restaurar. Pra fortalecer a unha. E comprei essa aqui. Pra nivelar a unha. Deixar ela no nível. Deixar ela no... No altura só. Ok? Às vezes as unhas ficam um pouco tortinhas. Ficam aqueles lombinhos. Aí essa aqui é pra... Deixar tudo no mesmo nível. E essa aqui é pra deixar ela um pouquinho forte. Porque a minha unha tá muito fraca. Ó. Comprei também esse lato aqui pra olho. Da Jasmine. Ó. Da Jasmine. De um lado ele é um cinza mais escuro. E do outro um cinza clarinho. Ai. Tá duro. Ó. Quase prata. Quase não. É prata. Quase não. Aqui é prata. E aqui é cinza. Essa aqui foi 3 reais. Desse lado. A base foi 3,20. Ó. O valor. Essa aqui também. Foi 3,20. 3,25. Ó aqui o valor. Não compro nada caro não. Eu cuido das coisas. Sem dar. Não. Não comprando. Não tenho dinheiro pra tá dando assim pro povo não. Eu tenho que cuidar de mim. Economizando né. A gente tem que pensar muito. Comprei 4 esmaltes da Impala. 4. Ai eu comprei a maioria escuro. Só esse aqui clarinho. Esse aqui é o único clarinho que é o... Li.... Li... Claro. Deixa eu ver como é o nome dele. Lustrado. Isso aqui é o Lustrado. Ó. Isso aqui é o Lustrado. Lustrado da Impala. Foi R$2,70 Esse aqui É o Amor R$2,70 também Olha o valor R$2,70, não gasto muito não Da Impala Amor, olha que ficou linda Ficou linda Hum Comprei o Figo Esse é o Figo, olha Olha que ficou linda R$2,70 também Mesmo valor Essa ficou é linda Adorei E comprei café, café Café, café R$2,70 também Olha que ficou linda Sempre economizando Nada de extravagância comigo E esses aqui foram mais caros Os esmaltes mais caros que eu comprei Foi esses aqui Da Colorama Não, mais caro foi as bases Isso aqui foi É R$2,70 também Esse aqui é o Nude Nude Da Colorama E o Noite Quente Noite Quente Noite Quente Da Colorama É a vida em cores Tem a vida em cores Da Skate e da Colorama Pronto Pronto Viu? Pra mais tarde Pra mais tarde Porque eu nunca sei o dia da manhã A mesma coisa eu falo pra vocês Nunca gaste tudo Sempre guarde um pouquinho Porque você nunca sabe o dia da manhã Sempre economiza É o que eu faço E falo Eu nunca gasto mais do que eu tenho Eu só Vou Economizando Porque É muito sério Porque a gente tá vendo a infração aí Nessa besteirinha Quanto já foi Cada Esmalte R$2,70 R$3,20 R$3,70 Vai um tantinho Isso aqui foi R$8 O hidratante O shampoo e o condicionador R$20 E aí? Vai um dinheirinho bom Não vai? Mesma coisa Imagina ir no mercado Quanto é que não tá? Essas coisas aqui É só pra gente Cuidar da gente Porque a gente Deve se amar A gente não deve deixar Tão à toa, né? Não é isso? Não é verdade? Então Passa lá no meu canal Dê o seu joinha Se inscreva Faça o seu comentário Eu quero ver você lá, tá? Quero saber da sua opinião Dê a sua opinião Me ajude a crescer um pouquinho mais Ok? Um beijo E até outro dia Pense sempre positivo Não vá atrás dos outros Vá na sua força Confie em você Porque eu confio em mim E eu tenho certeza Que eu vou chegar lá Você também vai chegar Ok? Eu vou torcer por você Mesmo não te conhecendo Eu torço por você Ok? Dá o teu joinha Beijo E até outro dia Que vai ter Com certeza Beijo Tchau E aí Final